Vamos embora mais uma pra galera aí ó DJ Boca Quero ver rapaziada Vou tocar essa daqui das antigas aí Pra rapaziada curtindo a gravação do DVD Dá aí sucesso aí das antigas Chama Você ainda pensa em mim E aí Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Porque me ama Sei me amar E me ama Vai dar o que eu te dei Você não vai amar mais ninguém Me ama mais ninguém Você não vai amar mais ninguém Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim DJ Boca DJ Boca Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Vem, vem, vem nessa legal sucesso Ninguém vai te dar o que eu te dei, isso eu sei Ninguém vai te amar, ninguém porque eu te amei Você ainda pensa em mim, você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim, você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim, você ainda pensa em mim DJ Boca! Beleza, tem mais uma na sequência aí